Oi, meus amores! Bem-vindos de volta ao canal Maravilhas da Mari. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um mousse maravilhoso com turon de Rihona. Gente, isso aqui é maravilhoso comer puro, mas eu vou fazer uma receitinha que super combina com ele. Então vem comigo, me fala de qual cidade está nos acompanhando e vamos começar. Vou abrir a caixinha e vamos cortar. Aqui tem 150 gramas do nosso turon. Maravilhoso. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha, bem embaladinho. Ele vem no vácuo, né? Vem no vácuo. Isso aqui, gente, é sensacional. Está sentindo o cheiro, amor? Meu Deus! Eu estou sentindo o cheiro. Agora vocês, como eu sempre falo, escutam o cheiro aí, né? Eu estou com vontade de morder. A receita é 150 gramas, né amor? Será que com 145 dá certo? Que eu vou roubar um pedaço. Oh, meu Deus! Olha a maciez. Olha a maciez desse turon, gente. Ele tem uma crocância, mas é super macio. Nossa, o mel que tem grudado. Dá lembre de Deus. Olha isso. Já é bom assim, mas vamos lá. Vamos ver como você vai melhorar isso. Vamos lá. Fica sensacional, gente. Ai, Mari, eu não encontro isso. O que eu posso substituir? Tira a mão daí, menino. Oxe, a receita vai ficar menos, hein? O que pode ser substituído? Manteiga de amendoim, tá? Mas olha, se tiver oportunidade, faz com esse turon que fica sensacional. Vamos lá. Bora pro fogão, amor? Bora lá. Antes de ligar a panelinha, vou pôr tudo aqui na panela. Oxe! A formiguinha. Vocês têm formiguinha em casa? Aqui em casa tem umas formiguinha que fica... Olha, agora eu vou contar, gente. Eu separo sempre todos os ingredientes bem pesadinhos das receitas. Sempre vem ali em um pelisca. Somem cinco em casa, né? Gente, se cada um pegar um pedaço, vou ter que pesar novamente. Você não começou a pesar 15% a mais na receita? Oh, meu Deus. Aqui tem 50 gramas de açúcar de confeiteiro. E agora vai 500 ml de creme de leite fresco. Ai, Mari, por que eu posso substituir o creme de leite fresco? Pode ser substituído por nata, tá bom? Mas não o normal de caixinha, né? Não, nata... Não, então, mas o creme de leite de caixinha não dá certo, tem que ser o fresco. Não, tem que ter bastante gordura aqui. Agora sim a gente vai ligar o fogo e a gente vai mexer até o nosso tron derreter. Nossa, olha isso. Então, mexendo aqui até aquecer. Não pode ser o fogo muito alto, tá? A gente não quer que queime, né? Então, a gente vai mexendo até derreter o nosso tron. Prontinho, olha. Soveu quase totalmente, mas depois a gente vai bater, ele vai terminar. Então, assim já está ótimo. Quantos minutinhos ele ficou aí, mais ou menos, amor? Ah, uns dois minutinhos. Ah, é pouco. Não pode ferver? Não pode ferver o creme de leite, tá? Você dá um fogo baixinho. E aí, ó, mistura bem até, ó... Tá vendo? Ficou uns pedacinhos assim, mas é a castanha, né? A amêndoa, né? Que está ali. E depois a gente vai bater ainda. A gente vai retirar, colocar numa vasilha e levar na geladeira, no mínimo, cinco horas. Olha lá os pedacinhos, ó. Depois a gente vai bater e ele vai terminar de... Para a pessoa não correr o risco de ficar muito pedação, ele pode, talvez, cortar até menor ou dar uma amassadinha nele, né? Isso, porque ele é macio. Então, pode até amassar com o garfo. Você quer que ele dissolva mais rápido na panela. Então, agora eu vou cobrir com um plástico e levar na geladeira cinco horas, no mínimo. Tem que estar bem geladinho para a gente poder bater na batedeira. Agora a geladeira por cinco horas. Passou cinco horas na geladeira. Até se você quiser fazer de um dia para o outro, ótimo, tá bom? Fica bem geladinho. Então, vamos bater esse creme? Bem geladinho. Agora a gente vai bater aqui na batedeira. Deixa eu misturar bem. Agora vamos bater até o ponto. Meio... Ele vai engrossar, ele vai pegar a cor, como se fosse um chantilly, tá? Um pouco menos, mas eu mostro para vocês. O ponto é esse, ó. Depois ele vai para a geladeira ainda, vai endurecer mais. Dá mais uma leve batidinha e vou desligar. Mostra aqui, amor, a consistência que tem que ficar. Assim. Maravilhoso. Agora a gente vai montar. Aqui tem várias maneiras de montar. O gosto de vocês. Todo mundo vai perguntar o que é isso, ó. O que é essa coisa linda que tu fez aí? É uma calda de caramelo. É a calda que eu faço de pudim. Já tem receita aí, tá bom? Caso você não queira fazer, pode comprar uma calda de caramelo que gostar mais. Vou pôr um pouquinho aqui embaixo. Linda, né? Pode ser feito em taça assim também. O povo escolhe como quer. Exatamente. E dá para fazer uma travessona, será? Ou ele é mais charmoso assim? Não, dá para pôr numa travessa grande também, individual. É, com todo mundo, para dividir, né? Uhum. Assim, pronto. O que eu sei que fazer pequenininho? E agora a gente vai pôr, ó. Assim. Que combinação, hein, mulher? Isso fica sensacional. E aí, esse aqui eu vou fazer só com ele. Vou dar duas opções para vocês fazerem. Esse aqui depois ele vai para a geladeira, ele vai ficar bem geladinho, tá? Vai ficar assim, ó, sensacional. Esse você botou caramelo e o creme. Isso. E esse você vai botar o quê? Esse eu vou botar. O que conta para a gente? O creme. E eu vou pôr um pouquinho de biscoito de champanhe, trituradinho, para dar um charminho, um gostinho a mais. E fica super gostoso, super combina. Aqui pode ser biscoito Maria também, tá? Um pouquinho só assim, uma camadinha. E aí a gente completa agora. Olha isso. Olha a textura desse creme, gente. Sabor incrível também. Ó, que desinchei muito. Eu gosto de coisa bem recheada. Percebemos, amor? Por isso você casou comigo. Bem recheado. Bem recheado, né, amor? E ainda vamos pôr um pouquinho de amêndoas em cima, ó. Amêndoas laminadas, pode ser amêndoa picadinha, tá? A gosto de vocês. Olha isso. E agora vamos levar para gelar. Importante servir bem geladinho. Então a gente vai retornar na geladeira, aí até a hora de servir. Mas no mínimo umas duas horinhas. Eu vou montar esses dois e já mostro para vocês, eles todos prontos. Nosso mousse está pronto. Olha que lindeza, olha. E ainda, olha o que eu vou fazer, amor. Por essa você é inspirada, né? Você ainda vai jogar mais um cadinho de calda em cima dele. Porque eu adoro essa calda, ó. E esse mousse, ele não é tão doce. Então super combina. E aí? Vamos provar? Vamos provar. Olha, ele é assim, ó. Acabei de fazer, então já está uma consistência boa. Amor, tá aprovado, gatinho? Top demais. Nossa, que delícia. Olha. Sentindo amêndoa, amor? Mel. Gente, isso aqui é maravilhoso. Pois é. Ainda bem que tem quatro, hein? Quer dizer, três agora. Nossa, amor. Aprovadíssimo. Eu não vou parar de comer. Façam, depois me conta como ficou. Espero que você tenha gostado dessa receita. Beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Olha que lindeza.